Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente. Segunda a sexta-feira nós estamos aqui nesse horário. Seis horas da tarde a gente entra aí na sua casa e fica conversando sobre os direitos que nós temos. São vários, vários direitos que nós temos aqui. Nós aqui tratamos de direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. São esses os direitos que nós tratamos aqui no programa. Nós temos outros, assim como temos muitas obrigações também. Mas nós preferimos tratar desses que são os mais, que dizem mais respeito a nós todos. Se você for um, nós estamos em plena programação de verão. Então estamos tratando diferentemente o programa nesse mês de janeiro para que vocês tenham uma ideia melhor e para que os advogados e professores e promotores possam tratar aqui dos assuntos com mais amplamente, tá bem? Se você tiver uma página no Facebook, você pode entrar nesse endereço que nós estamos colocando aí na tela. E daí você assiste o nosso programa ao vivo. Se você quer vê-lo depois no YouTube, também pode acessar esse endereço que nós temos aí na tela. Agora, se você discorda de alguma coisa, não concorda com tudo que foi dito aqui, assista ou não entendeu bem, assista ao programa novamente amanhã às sete e meia da manhã e pergunte novamente. Nós não temos nenhum problema em responder novamente às perguntas de vocês. Estamos fazendo um programa um pouquinho diferente agora em janeiro, porque é verão e tem muita gente na praia. Ah, então por isso nós estamos, mudamos um pouquinho o formato do programa. Hoje, por exemplo, eu vou tratar de direito de família e sucessões. E comigo está lá na casa dele e eu aqui na minha, graças à equipe técnica da TVE, com o doutor Ernesto Neto. Boa noite, doutor Ernesto, tudo bem? Boa noite, Machado, tudo bem, graças a Deus. Ah, e já estamos em janeiro, já passamos, estamos aguardando as coisas acontecerem, né? E elas parecem que não estão com muita vontade de acontecer, não, né? Ah, vamos torcer para que tudo dê certo. Otimismo sempre, né? Sempre, sempre com otimismo. O doutor Ernesto Neto vai falar hoje em regime de bens e sua importância e consequências por ocasião da separação ou do falecimento. Quais são os regimes que o Brasil adota, doutor Ernesto? Assim, para que o pessoal tenha uma noção melhor lá, logo no começo, daquilo que nós vamos falar hoje? Bom, basicamente, o que abarcam 99,9999% dos regimes de bens são o regime da comunhão parcial de bens, que é o principal, o regime da separação de bens e o regime da comunhão universal. Tem um que é raríssimo, mas raríssimo mesmo, que 0,001% das pessoas adota, que é o regime da participação final nos aquéstos. Esse eu nem vou falar de tão raro e complicado, complicado não, mas é que não é usado mesmo, né? Bom, Machado, o que que... isso aí é importantíssimo, é importantíssimo mesmo. Quando vocês vão casar, vocês vão começar uma união estável, juntar as coisas, juntar as suas vidas, né? O amor está presente, todo mundo se ama, com certeza querem levar a vida para sempre, ninguém pensa quando vai começar um relacionamento e se separar, mas infelizmente isso acontece. No Brasil, é 50% dos casamentos não vão ao fim, eles acabam antes que as pessoas morram, as pessoas se separam e muitas vezes casam duas, três, quatro vezes. Porque quando se conheceram a vida, achavam que era uma coisa, a vida vai mudando, vai alterando, e aí então chega aquele momento do meus bens para lá, meus bens para cá. E aí então o regime de bens escolhido no momento do casamento ou da união estável é importantíssimo. E o mesmo na hora da sucessão são reflexos bem diferentes. Vou começar falando então do mais comum de todos, que é o regime da comunhão parcial de bens. Quando a pessoa casa nesse regime, vamos supor que elas já tivessem, as partes que casam, já tivessem bens anteriores. E casam e ficam juntos um, dois, cinco, dez, vinte anos. E chega o momento da separação. O que que vai ser separado? Bom, nesse momento eles vão ter que fazer um balanço patrimonial das suas coisas. O que que nós tínhamos cada um antes de casar? Nesse tipo de regime, o que cada um tinha antes pertence, continua pertencendo só àquela pessoa e não se mistura, cada um separar aquilo ali. E tudo aquilo que eles conseguiram conquistar, seja patrimônio ou até dívidas, depois de iniciar o casamento, a união estável, né? Isso é dividido meio a meio, não interessando se um deu mais dinheiro ou menos, ou se um deu tudo e o outro não deu nada. Meio a meio. Essa é a parte patrimonial. Já no regime da separação de bens, existem dois tipos. A separação convencional de bens, que é aquela que as pessoas escolhem. Chegam no cartório ou na frente do juiz de paz e ele pergunta, qual é o regime de bens que vocês querem? Ah, nós queremos o da separação de bens. Então, convencionam as duas partes que querem da separação de bens. Depois de muito tempo, tem os bens antes, os bens depois, conquistaram coisas, fizeram coisas. Bom, cada um leva a metade. E isso é muito importante pelo seguinte, depois, no decorrer do casamento, as pessoas começarem a adquirir bens, é importante que cada um coloque no seu nome. Aquele que comprou, coloque no seu nome. Porque aí vai ficar valendo o que cada um pagou, o que cada um contribuiu. Muitas vezes, um contribui com 20%, o outro com 80%. É importante que isso conste, por exemplo, na escritura de um apartamento, de um imóvel. Oh, eu paguei 20%, eu 80%. Deixa por escrito, porque na hora da separação, é assim que vai ser feito a separação do dinheiro. E o outro que era mais comum antigamente, no tempo dos nossos avós, dos pais mais antigos, que era o da comunhão universal de bens. Nesse tipo de regime, tudo se mistura. O que a pessoa tinha antes e o que conquistou na vigência do relacionamento. Se por ventura se separarem, meio a meio, cada um fica com a sua parte, junta tudo e divide o bolo. Ah, esse é o mais simples. E aí, agora vem um problema muito delicado. As pessoas acham que todos os regimes, ah, se é assim durante a separação, no divórcio, na hora do falecimento, a partilha vai seguir a mesma lógica. Não segue. Não segue. isso prega muitas peças das pessoas, muita dor de cabeça, muitas brigas ferozes em inventários, porque imaginava-se uma coisa, não se previniu, não fez um testamento, não fez alguma outra coisa, para que a vontade fosse respeitada. E a lei, a letra fria da lei, determina algumas coisas. Então, vamos voltar àquele regime da comunhão parcial de bens. Pessoa que na separação é um tipo de coisa. Como fica, então, no falecimento de um dos cônjuges? Aquele que morre, então, é o autor da herança, o que deixa a herança. Vamos supor que ele tivesse um filho. O casal teve um filho. Muito bem. O casal teve um filho e, então, vai ser feita a seguinte forma a partilha. O que o casal conquistou durante o seu relacionamento? Pega esse patrimônio todo e divide ao meio. Metade vai para o cônjuge que sobreviveu, para aquele que está vivo, e a outra metade vai para o filho, para o herdeiro, o filho descendente. Então, já separou. Mas, e os bens que aquele que morreu tinha antes do casamento? Como é partilhado? Lembra que na separação, no divórcio, cada um levava o seu. Agora é diferente. Nesse caso, aquilo que ele tinha antes, o filho, o descendente, vai herdar em concorrência, ou seja, junto com o cônjuge que sobreviveu. Por exemplo, se o pai morreu, a mãe e o filho vão dividir aquela parte que o que morreu tinha antes do casamento. Já é uma coisa bem diferente. E qual é o problema disso aí? Bom, problema não, porque está na lei. Mas qual é a situação que acontece? Hoje em dia, as pessoas casam uma, duas, três vezes. Tem filhos de relacionamentos anteriores, tem com o segundo, tem com o terceiro. Então, vamos supor que aquela pessoa, que esse casal, é um casal que casou já mais velho, cada um tinha um filho de um casamento anterior. Então, foram para o casamento, constituíram uma nova família, um que tinha um filho de um relacionamento e outro de outro. Juntos trabalharam, conquistaram coisas. Perfeito. Na parte que eles conquistaram, segue igual. Metade vai para o cônjuge e a outra metade daquele que morreu, vai para o filho só dele. Daquele do homem, vamos supor que foi o homem que morreu. Só do que morreu. Do que conquistaram depois. Mas e a parte que essa pessoa já tinha? Porque às vezes a pessoa, quando casa mais velho, já tem bastante bens. Muito bem. Como que vai ser a concorrência? Como que vai ser a divisão desses bens? Não. Comunhão parcial de bens. Tudo que ele tinha antes, o falecido, vai ser dividido com a viúva e com o filho daquele que morreu. Então, a viúva vai levar metade dos bens que o falecido tinha. A outra metade vai para aquele filho que ele tinha. Ok. Até aí, tudo bem. Mas aí, lembrem o seguinte, quando a viúva falecer, essa parte dos bens que ela tem não vai para o filho daquele falecido, porque ela não tem parentesco sanguíneo com ele. O herdeiro dessa viúva é apenas o filho dela. Então, se vocês imaginarem, há uma transferência de patrimônio daquele homem que morreu para, nesse exemplo dado, para o filho da viúva também, e não só para o filho daquele lá. Então, o filho da viúva, que não tem nenhum parentesco sanguíneo, neste caso, vai herdar daquele que morreu quando a mãe dele falecer, no caso, lá na frente. Então, isso aí causa uma tensão. Muitas vezes os casais não casam, ou existe uma briga violenta entre os descendentes, vamos ver um casal que tenha filhos já adolescentes ou adultos, um casal com 50, 60 anos, com filhos de 20, 30 anos. No momento que os filhos sabem disso aí, eles vão colocar milhares de empecilhos, vão até hostilizar aquele casal, para que eles não sejam felizes, que não casem. Por quê? Porque eles estão com interesse lá no futuro em receber a sua herança, eles sabem que vão deixar de ganhar um pedaço. Esse é um caso. No caso da separação de bens, convencional, aquela que o pessoal chega lá no cartório e escolhe. Bom, nessa aí, se fosse uma separação, não herdaria nada. É separação, divórcio, cada um entra, sai com o que entrou. Mas e se, vamos dizer novamente, o homem morre? O homem morre, e se ele tiver filhos, um filho de um casamento anterior, por exemplo, ou até com a mulher dele, a companheira, a viúva, vai herdar junto com o descendente, seja esse descendente filho dela ou não. Então, se eles tivessem se divorciado, a companheira, cônjuge mulher, não levaria nada. Já se ele morrer, ela leva sim, vai concorrer, se for um filho só, a meio, a meio. E se ele não tiver descendentes, nem ascendentes, não tiver nem pais, nem filhos, ela herda tudo. Nessa convencional. Existe um pequeno, um único, exceção na lei, que se chama a separação legal de bens. Bens obrigatória, que a lei determina que se a pessoa for casar, não pode escolher. Tem que ser aquele tipo de regime de bens. Que seria um caso, um exemplo, da pessoa com mais de 70 anos. Se um senhor de 71 anos vai casar com uma jovem, por exemplo, de 18, 20, 30, 50 anos, neste tipo de regime de bens, ela não herda, ela não é herdeira dele. Então, é o único caso que ela não irá herdar. E na comunhão universal, que é aquele caso que se a pessoa se divorcia, é meio a meio para cada um, nesse caso não há herança, herança propriamente dito. Mas como ela já levou metade dos bens, ela é meira, seria como se um segundo antes da pessoa morrer, eles tivessem se divorciado e ela levada metade dos bens. Só para ficar mais fácil de entender. Então, ela não vai, se ele tiver filhos, ela já separa a metade que é dela, na comunhão universal de bens, e a outra parte, aí é só os descendentes que herdam. Então, essa basicamente é toda a estrutura da sucessão e do divórcio. E por isso que é importante as pessoas, eu friso novamente, que é totalmente diferente a situação de partilha de bens no divórcio e quanto comparado com a partilha de bens na sucessão, no falecimento, no inventário. Por isso, que se você estiver... Pode falar. É que nós temos um pequeno intervalo para fazer, eu vou fazer, mas o nosso intervalo aqui é bem rápido, é só para a gente tomar uma aguinha. A gente vai e volta. Você está assistindo o programa Consumidor em Pauta e eu estou falando hoje com o doutor Ernesto Neto sobre direito de família e associações. Vocês estão vendo que esse é um programa altamente elucidativo. As pessoas que casaram, estão casando, já vivem em comunhão estável há algum tempo, todas as pessoas têm que se ligar muito nisso que o doutor Ernesto está explicando aqui, porque é na hora em que se separam ou que um falece que as coisas são divididas. Mas eu interrompi o doutor Ernesto quando ele estava explicando exatamente as coisas como elas são e depois eu tenho umas perguntas para ele fazer aqui, doutor Ernesto. Por favor, pode continuar. Vamos lá. Eu vou rapidinho agora e depois abro para as suas perguntas. Bom, eu escrevi um livro exatamente sobre isso, porque eu também casei pela segunda vez e eu tenho um filho do meu primeiro relacionamento. Então, o que eu pensei? Eu quero, em conjunto com a minha nova mulher, conversando com ela, que também tem um filho de um relacionamento anterior, deixar tudo muito às claras. E é isso que você, que vai casar de novo ou pela primeira vez, tem a obrigação de fazer. Deixar tudo às claras. Porque casamento não é só a festa. Casamento é uma união de vidas. E a vida não só a parte afetiva, a parte econômica. As pessoas querem trabalhar, construir, adquirir bens, ter seus sonhos. E quando não dá certo? Imagina o seguinte, imagina você fazendo uma sociedade com uma pessoa. Você vai fazer uma sociedade com quem você gosta, é óbvio. Mas nem sempre, e a gente vê muito comum isso aí, na hora que a sociedade acaba, tem que dividir as coisas. E aí eu fico que vão olhar. O contrato, nesse tipo, quando é comercial, as pessoas fazem um contrato maravilhoso, normalmente, que fica tudo às claras. No casamento, ah, não vamos falar sobre isso, que é feio, não se mistura amor e dinheiro. Tem que misturar. Até porque se durar para sempre, que maravilha. Nunca vai precisar mexer naquele contrato. A gente faz esse contrato de casamento, esse acordo, para o caso raro, vá que dê errado. Tem que estar pronto. Tem que estar pronto. A prevenção sempre é melhor do que o remédio. É isso aí, Machado. Doutor Ernesto, me diga uma coisa. O senhor estava falando nesse assunto e, quando eu lhe interrompi, hoje a lei exige que um homem mais velho, por exemplo, que casa com uma mulher bem mais nova, tenha um tipo de regime de separação, caso haja uma separação, ou a morte, no caso, não sei. E que regime é esse, doutor Ernesto? Esse se chama o regime de separação legal ou obrigatória de bens. A lei exige que seja separação legal. E só nesse caso, não é herdeiro. Mas vou te dar um exemplo engraçadinho. Engraçado, uma coisa assim. Vamos supor que um senhor de 71 anos, case apaixonado por uma garota de 18 anos. Ficam lá, seis meses, um ano, dois juntos. Aí descobrem, ó, nós não queremos isso para a nossa vida. Um por uma razão, outro por outra, não querem mais. Não tem filhos, não tem nada, tranquilo, os dois maiores de idade. Pegam o carro, vamos até o cartório, porque daí pode ser extrajudicial, fazer a nossa separação. Perfeito. Chegando ao cartório, ela não ia levar nada, porque era a separação de bens, vamos dizer, ela só ia ter o que ela, se ela entrou no casamento com algum bem, ela vai sair com aquele, não vai receber nada dessa pessoa com quem ela casou. Mas se no meio do caminho, o carro bate, está chegando no cartório e o carro sofre um acidente e morre o homem, que estava indo para se divorciar. Aí já não é separação. Aí é inventário, é sucessão, e ela vai herdar tudo o que ele tinha. Se ele tiver herdeiros, vai dividir com os herdeiros. Se ele não tiver herdeiro, ela herda tudo. Então, só para ver esse detalhe importantíssimo disso aí. Então, esse aí é o tipo do amor que dura enquanto tu estiveres vivo. Então, é uma coisa maravilhosa, é um espetáculo. Eu queria lhe fazer uma pergunta mais particular aqui. Em frente à minha casa, lá na praia, tem um senhor que tem mais dois irmãos, e que o pai deles morreu, e dois não querem vender a casa, ele quer vender a casa. Isso aí não tem nada a ver com separação ou coisa parecida. Eu só queria que o senhor esclarecesse o que acontece nesses casos. Bom, nesse caso, assim, não tem não querer, viu? Não tem não quero vender a casa. Até pode não querer. Mas aí aquele que quer vender a casa, vai entrar em juízo, tem que entrar em juízo, e dizer para o juiz, olha juiz, eu quero vender, o preço de mercado é esse, inclusive já ofereci para os meus irmãos, os outros herdeiros, eles não querem pagar o preço de mercado, e eu quero vender. O juiz vai, então, ao decorrer do processo, fazer perícia, etc., mas vai determinar um leilão judicial. A casa vai ser vendida, e o valor arrecadado vai ser distribuído de acordo com a cota parte de cada um. Não tem querer, só que vai ter que entrar na justiça. Entre o quanto antes, quanto mais demorar, mais demora para solucionar o seu problema. Tá bom, assim eu já tenho alguma coisa para dizer para o meu vizinho lá na praia também. Doutor Nenés, eu queria que o senhor falasse aqui, por exemplo, quais os reflexos práticos no dia a dia de um conjunto de regime de bens? Conjunto, assim tu diz como? Conjunto um... Não, de um ou outro regime de bens, eu li mal aqui. Fala o resultado prático disso aí. O resultado prático é o seguinte, imagina, eu vou colocar, o casamento é um contrato, é o contrato mais formal que existe no direito civil, com mais exigências, testemunhas, protocolos, ultra determinante. E esse contrato, ele não é feito para dizer que as pessoas são obrigadas a se amar, nem isso, nem aquilo. Ele é feito basicamente para determinar no momento da separação ou do falecimento, como será essa partilha, como será a divisão dos bens, a parte prática da coisa. Então, quando o casal está namorando, apaixonado, preparando o casamento, não pense apenas na festa, nas flores, onde vai passar a lua de mel. É importante que vocês falem, porque isso aí é para uma vida inteira, e isso aí dá muito problema. Como vai ser, caso dê errado, porque pode dar errado, ninguém quer que dê errado, mas pode dar. Então, olha, não, vai ser tudo para mim, eu não quero, tudo que eu ganhar é só meu. Escolha, separação de bens. Não, vamos fazer assim, tudo que nós, que eu tenho, e tudo que nós ganharmos, e tudo que tudo, tudo, se der errado, a gente divide ao meio. Escolha, comunhão universal de bens. Não, vamos fazer assim, o que nós temos antes, quando casar, é de cada um. E tudo que a gente conquistar junto, a gente divide meio a meio. Escolha, comunhão parcial de bens. E se você está na segunda, ou na terceira núpcia, e tem filhos de casamentos anteriores, tome mais cuidado, fale muito bem com todos os envolvidos, faça testamento, faça doação, faça o que achar necessário, para deixar a família tranquila, para pacificar a família, e para poder ter um relacionamento tranquilo. Não falar, e fazer as escondidas, ou achar que depois, empurrar com a barriga, para depois se resolve, é a pior das soluções. doutor Ernesto Neto, o senhor sabe que, eu tenho certeza absoluta, que muitas, e muitas, e muitas pessoas, ficaram absolutamente esclarecidas, com aquilo que o senhor disse aqui. O senhor tratou de, regimes de bens, e sua importância, e consequências, por ocasião da separação, ou do falecimento. Que bom que nós temos esse programa, que bom que nós temos profissionais, como o senhor, que chegam aqui, e esclarecem as pessoas. Parabéns, doutor Ernesto, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Nós tivemos mais um consumidor em pauta, que hoje tratou de direito de família e associações, com o doutor Ernesto Neto, que esclareceu tudo, a respeito das separações, dos falecimentos, dos regimes, que a gente normalmente usa, quando casa. Lembrando a vocês, que nesta sexta-feira, eu estarei de volta aqui, seis horas da tarde, eu vou tratar de direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, e até lá.